Nós louvamos aos filhos, você pode louvá-lo nas palmas Oh, 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 oh E nas maras beijam seus olhos Meu clamor está escrito seu lindo Suas muitas águas não podem olhar Estou esperando a luz que venha à noite Oh, 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 oh Mas eu sei que tem medo Também sei que é poderoso Nunca fazer infinitamente Mais, 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 mais Mas eu sei que tem medo Também sei que é poderoso Pra fazer infinitamente Mais, 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 mais Mas eu sei que tem medo Também sei que é poderoso Pra fazer infinitamente Mais, 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 mais Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh E nas maras beijam seus olhos Meu amor está aqui no seu lindo Suas muitas águas não podem acordar não Estou esperando a luz que venha à noite Oh, 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 oh E vai ser muito bem É sentido Também sei que é poderoso Pra fazer infinitamente Mais, 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 mais É sentido Também sei o poderoso Trabalhei infinitamente Mas, 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 mas Eu sei o poderoso Trabalhei infinitamente Mas eu sei o poderoso Trabalhei infinitamente Mas, 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 mas Eu sei o poderoso Trabalhei infinitamente Mas, 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 mas Eu sei o poderoso Trabalhei infinitamente Se inscreva no canal 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 E quando E aí 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 Meu Deus E aí 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 E aí